Olá gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de recebidos com comprinhos, tá aqui ó, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, ativa o sininho de notificação, se inscreva aqui também, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, me falando qual desses produtos que eu vou mostrar você mais gostou. Então gente, vamos lá então! Bom gente, já vou começar aqui então, já mostrando pra vocês um produto, eu cheguei a mostrar lá no Instagram, mas eu sei que nem todo mundo me segue lá no Instagram, né, então vou aproveitar aqui e já vou mostrar pra vocês, vai ser esse daqui ó, vai ser esse primeiro aqui que eu fiquei de mostrar pra vocês. Quem lembra que eu tava querendo comprar uns pratinhos de alimentação? Pois então, chegou, são esses daqui, eu comprei da Shopee, só que eu fiquei um pouco decepcionada, sabe, porque entrei em contato com o vendedor pedindo algumas estampas, né, e aí a gente conversou, sabe, tudo mais, e ele falou que eu poderia fazer do jeito que eu queria, só que na hora que chegou, gente, chegou totalmente diferente, sabe, mas aí depois passou, ó, passou, sabe, aí resolvi ficar com eles mesmos, sabe, Bom gente, ó, então foram esses pratinhos aqui, ó, aí vem cada um de uma estampa, tem essa aqui, estampa de fazendinha, olha que bonitinho, gente, esse, esse daqui de monstrinho, olha só que bonitinho, também gostei, e esse daqui, gente, Pois é, eu tinha pedido dois de monstrinhos e um de fazendinha, sabe, só que no lugar desse de monstrinho, vem esse daqui, esse pratinho aqui de menina, ó, mas não tem problema, sabe, depois eu pego e dou de presente pra alguém, fiquei um pouquinho decepcionada, sabe, por ele ter combinado comigo, só que na hora chegou estampos diferentes, né, Mas, né, já que a cagada era feita, né, e se eu fosse também mandar de volta, ia dar uma burocracia danada, eu tinha que ir lá nos Correios, e aí por causa de um prato, então, eu falei assim, ah, então deixa pra lá, né, mas, né, perdeu uma compradora, né, mas enfim, gente, aí foram esses três pratinhos aqui, ó, que eu comprei, Esses daqui, gente, é recebidos, ui, é recebidos, ó, e vou mostrar pra vocês, então, aí esses daqui são recebidos da Nestlé, as embalagens são iguais, então, provavelmente deve ser o mesmo produto, né, ó, Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Você conhece a marca líder de produtos naturais da América Latina? Cultive hábitos mais saudáveis com a gente, é da Nestlé mesmo, gente, agora é só saborear esse delicioso snack, Ah, então, é um snack, gente, da Nestlé, ó, esse aqui, nossa, bem legal, ó, aí chegou aqui pra mim, olha, esse, Esse, ele é de 25 gramas, ó, bonitinho, né, e esse daqui é de amendoim, castanho de caju, cranberry, cranberry e cereja desidratadas, amêndoas e uva passas, olha, que legal, gente, tô chique, né, deixa eu ver se o outro também é a mesma coisa, Deixa eu ver se o outro também é a mesma coisa, gente, ó, então veio dois pra mim, ó, assim mesmo, né, dinheiro dois, tá, e aí a cartinha aqui, ó, da Nestlé, Muito obrigada, Nestlé, pode sempre mandar aqui, eu adoro, e aí eu vou provar esse daqui, depois eu falo mais pra vocês, tá, Bom, então, vou deixar aqui, esse próximo aqui é da Riklan, a Riklan também se nem me manda, e eu acho que eu já até sei o que que é, Eu acho que é um albim de cicletes, ó, só que dessa vez veio da Barbie, ó, bem legal, né, olha, aí aqui vem, né, algumas figurinhas aqui, ó, pra criança colorir, ó, muito legal, gente, tá vendo? Gostei, ah, peraí, aí, porta-retrato aqui também, gente, ó, deixa eu ver aqui, Ah, esse mesmo, ó, aí aqui é só destacar isso aqui, e tem a parte pra colar, ó, aí cola, aí fica um alvo de fotos assim, ó, que eles vão conseguir ver, gente, ó, tá vendo? Bonitinho, ó, ah, legal, gente, o próximo aqui é pedido da Natura, eu comprei uns negócios, e aí vou mostrar pra vocês tudo que veio, bom, ó, bem grande, Bastante coisa, vou abrir a caixa aqui então, gente, já pra adiantar, tá, gente, a caixa tá cheirosa, nossa senhora, a Natura, ela sempre capricha, né, com cheirinhos, eu adoro, Tô bem lacrada também, gente, tô tomando uma coça aqui pra abrir essa caixa, Ai, meu Deus, acho que eu consegui já, hum, Aqui, ó, vem aqui um óleo corporal de 200ml, amêndoas doces, intensa, ó, é esse daqui, ó, vou abrir, mostrar pra vocês, Olha ele assim, ó, 200ml, esse óleo de amêndoas, gente, ele é maravilhoso, sabe quando a gente vai pra praia ou pra piscina, A gente toma muito sol e fica com o ombro ardendo, com a pele meio seca, sabe, então, esse óleo, gente, ele é maravilhoso, eu tenho aqui o meu, sabe, aí ele é pro banho, aí você toma banho, depois que você tomar banho direitinho, Você pega, passa o óleo no corpo inteiro, sabe, e depois você vem com uma água enxaguando, sabe, você não pode deixar o óleo não, tá, gente, aí você vem enxaguando, aí, assim que você enxaga, você já sente, já assim, a pele, sabe, a hidratação, gente, ele é maravilhoso, vocês têm que testar, tá, muito bom, e além do mais, ele é muito cheiroso, Cheirinho de amêndoas, muito bom, gente, muito bom mesmo, eu recomendo bastante, tá, e se você quiser comprar Natura comigo, eu vou deixar o cupom de desconto pra você usar com 10% de desconto, vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de descrição, tá, pra você ir lá comprar, Caso você não quiser comprar um desses produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem várias outras opções, tem colônia, tem hidratante, tem sabonete, tem uma linha completa, né, quem conhece Natura sabe que a linha é maravilhosa. Bom, aí eu vejo esse daqui, aqui é um delcorporal desodorante do Kayak, esse daqui é de 100ml, vou mostrar pra você, gente, ó, esse daqui, ó, Maravilhoso, também, cheirinho muito bom, gente, eu gosto do Kayak, pedi também, gente, duas caixas de sabonete da linha Todo Dia, eu pedi junto também, aí cada caixa vem com 5 unidades de sabonete e cada sabonete com 90 gramas cada um, tá bom? Gente, ele é maravilhoso, gente, nossa, muito bom. Então, gente, lembrando, então, eu vou deixar aqui embaixo, então, todas as informações, o site do meu espaço digital pra vocês, tá, pra vocês usarem, o cupom de desconto também. Bom, gente, e é isso, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de ter acompanhado mais essa abertura de caixa com alguns recebidos, tá. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like também, comenta aqui embaixo falando qual desses produtos aqui você já usou da Natura, que eu quero saber se você gostou ou não, tá. Pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Bom, gente, é isso, então. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau! Tchau!